Então veio o On Off, que é esse meu álbum atual, que tá nas redes de forma virtual. Antes dele vieram dois álbuns que é feito pro mundo gay, que eu adoraria que os gays ouvissem e dançassem, que é só de pistas, são dois álbuns de remixes, de músicas que eu compus em homenagem ao Nordeste. Então chama Eletroorgânica, volume 1 e volume 2. Tá nas redes e é tudo pra dançar, mas música brasileira boa de dançar, de fazer aeróbico. Eu uso na academia, eu já cheguei aqui falando com a Laura, que eu vou pra esteira, coloco e esqueço da vida. Ai, que delícia, é muito bom pra fazer isso. Música de pique, produzida por altos DJs, Madzu, DJ Mau Mau, Franco Júnior, Hanze, Maurício Bussabi. São DJs, são caras assim, undergrounds também, do underground da música brasileira, mas que são os caras que sabem fazer. E antes dele veio, em 2013, eu lancei um álbum que é lindo, que eu considero até quase infantil, por ele ser puro. E é o meu primeiro álbum que não é feito eletronicamente, ele é totalmente acústico, que é o copy-paste música orgânica. Nesse disco eu faço uma homenagem ao Nordeste e ao mesmo tempo uma crítica a esse mundo da banalização, onde tudo é descartável. Tem a ver com o título do CD mesmo, né? Que é aquela coisa de copiar e colar que todo mundo faz. E aí eu fiz isso, copy-paste música orgânica, porque música orgânica é a que sai de dentro do meu coração de verdade, ela é de verdade, é orgânica. Tem a ver com a cultura orgânica mesmo, né? Exatamente, eu pensei, e a música? Tem arroz orgânico, tudo é orgânico hoje, então tem uma música orgânica. Você já é uma pessoa orgânica, é muito antes dessa moda, né? Eu sou desde os anos 70. Essa minha irmã que faleceu, a Lori F, ela era tão visionária, então ela me ensinou nos anos 70 sobre o doim, alimentação natural, ioga. E eu fazia tudo isso, astrologia. Ela era considerada tipo bruxa, porque ela já falava de tudo isso e as pessoas não entendiam. Ela já lia mapa astral, já fazia numerologia. E eu aprendi tudo isso com ela e passei a fazer ioga. E ao começar a fazer ioga nos anos 70, eu comecei a ler sobre alimentação e aí virei macrobiótica e parei de comer carne. Então eu não como carne vermelha há mais de 30 anos. Procuro me alimentar, não sou radical, já fui, não sou mais, mas assim, o mínimo possível de enlatado, de açúcar branco, enfim. E passei anos, nunca tinha bebido, nunca usava droga, nunca fazia nada. Fazia, passado, porque agora eu me permito beber um vinho, é o que eu mais adoro, beber um vinho. Volta e meia uma ervazinha, se tu achar que tem que cortar, corta. Mas só, eu ainda me considero muito orgânica, muito natural. E muito orgânica pelo lado de ser ética, de ter ética. Então eu faço com amor, com humanidade. E aí, o meu trabalho mais recente... O off que a gente tá falando. O off vem esse novo show que chama Pocket Queer Show, que é o que eu quero levar pra São Paulo. Ainda é inédito lá em São Paulo. Ainda é inédito em São Paulo, porque eu descobri que eu sou queer. Como eu fui convidada agora em agosto, foi linda a história, foi dia 18 do 8 de 2018, às 18 horas, no Parque Lage, naquele espaço onde tem aquela piscina, aquele lugar histórico, né? Eu fui convidada pra fazer o show de abertura da Queer Museu. Que foi um resgate que o pessoal aqui do Parque Lage foi muito corajoso. Quando o Santander, lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, cortou por misoginia, por preconceito, por a barbárie que a gente tá vivendo, e eles conseguiram tirar o museu, a Queer Museu do Santander em Porto Alegre, o Fábio, que é o presidente aqui do Parque Lage, decidiu que não ia parar o barato, e lutou pra trazer. E trouxe pro Rio, fez o maior crowdfunding do Brasil, e conseguiu trazer a exposição. Ao trazer a exposição, eles fizeram fazer um mês de programação com artistas independentes, e me chamaram pra fazer a abertura. Foi lindo o show. Aí eu criei esse novo show, que chama Pocket Queer Show, que é um pocket show pra ser econômico, pra ser viável, mas que traz músicas que têm a ver com essa temática, né? Da diversidade. Você já abre show com a música Jacira, que já tem... a Jacira tem uma história tão linda por trás dela. É, a Jacira, eu me inspirei, eu fui muito amiga do Caio Fernando Abreu, e aliás, a gente foi tão amiga dele, porque ele foi amigo da minha irmã mais velha, a Lore, foi meu amigo, e amigo da Débora, essa atriz que eu falei que é minha irmã, que tem uma peça linda que chama Caio do Céu, e que tá em cartaz até hoje, que é uma homenagem ao Caio Fernando Abreu. Toda tatuada, desfila na dela, puro deboche, meio ele, meio ela. Toda tatuada, desfila na dela, puro deboche, meio ele, meio ela. Jacira nasceu pra ser, Mona Lisa marinheiro da, Jacira no selvagem verão, drag queen pra namorar. E o Caio Fernando Abreu tinha um personagem que chama Jacira, no livro Onde Andará Dulce Veiga. Dentro desse livro contém esse personagem Jacira. Em cima desse personagem Jacira, que era uma pessoa, que trabalhava, parece que na mesma redação que ele, durante o dia era um menino, e à noite ele se transformava em Jacira. E aí eu escrevi essa música que chama Jacira num selvagem verão. Já fui compus nos anos 90, e o selvagem verão, na verdade, já era um alerta pra AIDS. Então eu tava querendo dizer assim, essa liberdade, a Jacira solta, né, virando uma flor, num selvagem verão que é esse ambiente perigoso, selvagem que a gente vive, que é uma linha fina entre o prazer e a dor, né. E então a Jacira fala assim, um corpo que veste, que entra na moda, se lambuza, põe fogo na roda, Deus absoluta, requebra no clube, ginga na chuva, tomba no modelo, selvagem verão, Monalisa marinheiro, drag queen, brinca o tempo inteiro, safe sex, viagem de amor, rockstar, vira uma flor. E aí por aí vai. Belícia! Muito bom, Laura. Tô adorando esse bate-papo da gente levar pra nós. Eu juro. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho e tá aqui hoje na sua casa, fazendo essa edição, assim, de abertura de 12 anos do Papo Mix. Com você é muito especial. Eu sei que você tem um espaço aqui na sua casa, onde você compõe suas músicas. É um home studio bem, é um meu quartinho, mas ali eu tenho a minha plataforma digital, o meu computador com uma placa de som ideal pra uma pessoa trabalhar em casa. Ali eu posso produzir trilhas sonoras e instrumentais, que eu faço pra documentários, televisão, etc. E faço as minhas pré, as minhas ideias do meu trabalho como artista. Eu não finalizo, quando eu faço disco, eu só uso o meu home studio pra pré-produzir. Eu não finalizo nada aqui em casa, mas as trilhas instrumentais eu consigo finalizar em casa. Vamos mostrar alguma coisa assim pro nosso público, né? Aí a gente aproveita e canta uma música pra esse público lindo. E eu deixo um beijo aqui pra esse público lindo. Quero contar pra vocês que eu vim morar no Rio, nessa cidade caoticamente maravilhosa. E tem uma música que eu fiz em homenagem a essa cidade, que chama Princesinha Devorada. O Anderson vai pôr o link dela, pra vocês poderem ouvir e perceber a minha visão com relação a essa cidade. Por que que é a Princesinha Devorada? Eu que morei 32 anos em São Paulo, morro de saudades. Mas vim morar aqui pela questão da natureza, porque ela é encantadora. Pena que hoje eu vim gravar num dia que choveu no Rio de Janeiro. A gente nunca imagina vir pro Rio com chuva. Então não dá pra mostrar a paisagem linda que tem aqui, até porque agora já é noite. Mas aqui tem uma visão maravilhosa. Maravilhosa. E a brisa do mar, assim, então me salvou muito. Eu recomendo, assim, o lugar que tenha mais natureza. A gente precisa disso. Então aqui eu me conecto muito mais com a natureza do que em São Paulo, que a gente fica muito em ambiente fechado, é muito artificial. Mas ao vir morar aqui, que agora eu sou apaixonada, moro aqui, eu percebi a decadência da cidade, né? Muito mal administrada. Esse prefeito é um horror. Ela foi sucateada, o governo abandonou a cidade. Então ela foi devorada. E por isso nasceu a Princesinha Devorada. Só que aí eu vim morar aqui e pensei, eu quero fazer tipo uma bossa nova, né? Em homenagem ao Tom Jobim. Eu quero tentar me inspirar como Tom Jobim. Só que no século XXI, a essa altura, não dá pra fazer bossa nova. Então, assim, ela tem uma cara de bossa nova. Inclusive eu escrevi uma flauta, que é um contracanto a toda a melodia que eu canto, que tem uma característica harmonia e o contracanto da flauta. Dá bossa nova, mas a batida é um funk tamborzão. Porque... Tudo bem com o Rio? É, porque não dá. A bossa nova não combina. Nesse momento que o Rio de Janeiro não dá mais. É funk mesmo. Já que a gente tá nesse finalzinho aqui do nosso bate-papo, vamos passar suas redes sociais? Eu sei que a Laura tá postando tudo lá no Instagram. Também tem o canal dela também no YouTube. Ah, e foi ótimo tu falar isso. Se você for meu fã, se você gostar de mim, me ajuda, vai no meu canal do YouTube com o meu nome, Laura Finocchiaro CCH. É o meu nome mesmo, o nome do meu canal. Dá o like e se inscreve no sininho, não é isso? Se inscreve no canal e aperta o sininho pra receber as notificações. É, porque a gente hoje, nesse momento que a gente vive de conexão on-off, o artista precisa ter os likes. Então eu tô precisando ter muito like. Conto com a tua força. Então eu tenho esse canal onde eu coloco... E eu ainda tenho muito conteúdo pra colocar, porque eu tô digitalizando meus shows dos anos 80, dos anos 90. Quando colocar... Ai, eu quero colocar... Então, gente, pra você já receber em primeira mão, porque aí quando a Laura colocar, você já recebe a notificação, se inscreve e aperta o sininho. Ai, obrigada, Anderson. É isso que eu preciso. Aí tem no YouTube o meu canal, no Instagram também é o meu nome original, Laura Finocchiaro. Agora, só não vai confundir, porque sabia que apareceu outra cantora. Já tem outra, Laura. Laura Finocchiaro. Aí um dia eu vi a guria pelo Face e falei tu vai manter esse nome? Ela falou, ai, mas é o meu nome. Eu falei, bom, então te prepara, porque eu tenho 35 anos de carreira, talvez tu vai acabar tendo que... Vai virar a cópia, né? É, então, só se certifica se é essa mesmo. Ó, o rostinho de... Vem aqui, ó, cabelinho branco, guitarrinha cor-de-rosa, vai sempre me ver com uma guitarra cor-de-rosa, Instagram, Facebook é meu nome, só que o primeiro já lotou. Aí tem aquela fanpage, né? Que é Laura Finocchiaro Oficial, eu acho que tá esse nome. E aí tem o Laura Finocchiaro 2, que é pra os amigos, assim, porque eu fui lotando. Quando eu... Sabe o que eu fiz? Eu fui dando ok pra todo mundo, o lote... Encheu, rapaz. Encheu. E hoje, nesse momento de barbárie que a gente tá vivendo, de misoginia, de machismo, de fascismo, tem gente que eu vou ter que tirar, porque eu comecei a ver que muita gente que eu dei ok... Não que eu não aceite as diferenças. Lógico, eu tô pregando aqui que a gente respeite as diferenças. mas tem um nível, assim, que chega a ser desumano. Então, esse tipo de gente, eu vou começar... Eu vou dar uma limpa nos meus faces. Mas você é muito bem-vindo, se você não for fascista, machista, e misógino, e tudo mais. Acompanha a Laura, que você vai gostar muito. Bom, 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 que agora eu quero ouvir música. Vamos fazer música. Então tudo é amor. Um homem pode se afobar e terminar o caminho errado. Homem que é homem volta atrás, mas não se arrepende de nada. Sabe que a vida é pra lutar contra um dragão invisível que mata os sonhos mais banais. E acha que é tanto impossível. Um homem que veio do pó é o que transforma o pó em ouro. Um homem foi criado só, mas vive em função do outro. Na natureza onde ele é rei, no universo onde não é nada. Na incerteza e no prazer, na ilusão de ser amado. Tudo é amor. Mesmo se for por carma, tudo é amor. A pretensão descarada. Ah, tudo é amor. Outra palhinha. Essa é Cazuza. Eu adoro essa letra do Cazuza, porque eu acho que ele é um manifesto irônico sobre como a deturpação do amor, né? Porque tudo é amor, realmente. Mas como o amor é usado como pretexto pra tudo também. Acho incrível essa letra dele. Vale a pena procurar escutar com o Cazuza, escutar com o Neymar do Grosso, escutar comigo nos meus álbuns. Deixa eu cantar aqui uma outra. Ah, uma que fala de amor. Esse amor que eu tanto falo, esse amor incondicional, que é assim, chama Link. Sem amor tudo é nada, o dia é noite, o fogo é água, o doce é salgado, sem amor tudo é pose, cara, boca, pose, ninguém sente, ninguém ouve, o certo parece errado. O amor é a chave, forma fundo, o motor do mundo, o amor é tudo. Céu e terra, constelação, relâmpago, chuva, vento, verão. Sem amor tudo é nada. O amor é tudo.